Tá aí galera, bom dia, bom dia, galera de Conceição de Jacuí, Pibirimbau Como eu falo, eu sou atleta da cidade e não tenho espaço pra poder treinar Olha pra essa situação desse espaço aqui, velho Aqui é na ilha de Curitiba, olha como tá a situação dessa quadra Olha a situação do estabelecimento Olha o portão como tá, tudo aberto, tudo quebrado Por que não libera esse espaço pra gente treinar, gente? A gente só quer evoluir cada dia a mais, representar a nossa cidade Quando a gente vai lá pra fora, a gente representa o nome de Birimbau Olha pra isso como tá Se deixar isso aqui em minha mão, eu te garanto que em uma semana isso aqui tá mudado Isso aqui já não vai ter mais mato Isso aqui já vai estar pintado O portão já vai ter uma corrente Pra gente quando chegar poder treinar Isso aqui não existe Não tem lógica Existe, existe, tá acontecendo, mas lógica não tem Isso aí aqui, pra vocês dão uma olhada Como tá aqui fora Aqui fora também tem um espaço bom pra gente treinar Fora que eu falo, mas dentro do espaço ainda Não é na rua não, é dentro ainda Olha pra isso aqui, cheio de mato Abandonado, acabado Tem um senhor saindo daqui É o senhor que toma conta daqui, não? Ele não toma conta daqui Eu tô falando do esporte Que eu poderia estar treinando aqui hoje, que eu sou atleta E não tenho espaço pra poder treinar, entendeu? Aí tô fazendo essa filmagem aqui pra postar Tem ali complexo esportivo de concessão do Jacuípe Esportivo? Isso aqui não tá sendo esportivo a hora nenhuma Mas é isso aí, um bom dia a todos aí Vou postar esse vídeo aí Espero que eu venha ter um local pra treinar, tá ligado? Espero também que ninguém fique com a raiva de mim Eu só tô reclamando um dos meus direitos Porque eu sou atleta da cidade E não tenho onde treinar Valeu galera, é nóis Tenham um bom dia a todos